Podcast Digitalx 2023, agora sim, muita gente legal passando por aqui, muita coisa legal rolando, gente, feira cheia de novidade, cheia de inovação e se você está acompanhando a gente, seja nas plataformas de streaming de áudio que você prefere ou no nosso canal do YouTube, você está vendo aí, né? Já ouviu muita gente? Então fica aí já conectado que você vai amar, se você não terminar de ouvir hoje não tem problema, deixa rolar, ó, que tem muita coisa legal, tem muita gente compartilhando aqui um pouco da sua história e dicas que estão assim, olha, sendo muito legal. Eu confesso que sentada aqui nessa mesa eu já aprendi muita coisa, meu Deus do céu! E agora com a nossa convidada, já aprendi mais um pouquinho, Cristiane Lopes, tudo bem querida, seja bem-vinda! Tudo ótimo, obrigada, obrigada gente, é um prazer enorme estar aqui. Ai, que bom, que bom, que bom! A Cristiane, ela é da MacHub, que é o primeiro hub de Web3 em São Paulo, trabalham com soluções em blockchain, metaverso, NFTs, inteligência artificial, realidade aumentada, tem um braço de eventos, gente! É muita coisa legal e claro, com a tecnologia, a modernidade bombando, né Cris? É isso! Fala pra gente, como primeiro de tudo, como você foi parar nesse mundo? Nossa, totalmente de paraquedas, absolutamente, assim. Eu sou advogada de formação, eu entrei no universo cripto no começo de 2021 como advogada, eu entrei no mercado Bitcoin, que é uma exchange brasileira bem conhecida, entrei lá na área de governança corporativa, jurídico societário, M&A, captação de investimento, nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas eu já pensava na possibilidade de mudar de área e lá dentro comecei a estudar, comecei a me aprofundar nesse assunto e falei, gostei disso daqui, acho que é pra isso daqui que eu vou mudar. E aí eu mudei lá dentro pra área de negócios pra trabalhar com NFTs especificamente. Então eu fazia planejamento de coleções, recebia as marcas, entendia ali qual era a demanda e ajudava eles a organizarem essas ideias ali numa coleção de NFT, qual plataforma usar, qual rede, enfim. E aí de lá, aí que eu mergulhei nesse universo, de verdade, sabe? Até então eu tava observando de fora. Mas quando eu entrei na área de NFTs, cara, existe um universo de possibilidades, assim. De lá pra cá, passei por um projeto de NFT, depois passei pela Sônica, que é uma plataforma que faz criação e distribuição de tokens, cripto e NFTs. E hoje tô no MacHub, que é o primeiro hub de inovação, primeiro hub de Web3 em São Paulo. A gente fala muito de inovação, de todas essas tecnologias que você mencionou. Então lá dentro a gente tem tanto o MacHub, que é o nosso braço de eventos, onde a gente recebe essas empresas do mundo cripto, desse mundo Web3 que a gente chama, que lida com todas essas novas tecnologias, pra promover eventos educacionais mesmo. Então sempre tem ali algumas palestras, sempre um bate-papo com pessoas de mercado, a gente fala sobre os assuntos que estão quentes no momento e depois o happy hour pra gente fazer networking. E além do MacHub, a gente tem o MacLab, que é o nosso braço de consultoria. Então a gente recebe as empresas tradicionais, de mercado tradicionais, que estão olhando todas essas notícias na internet e perguntando como eu entro nesse universo e o que que eu faço. E como esse universo pode me ajudar, né? Eu aprendi um pouco, inclusive com a Sabrina, antes de você, como que essa tecnologia toda pode me ajudar no meu negócio. Porque às vezes a gente pensa que não. Total. A gente acha, ah não, meu negócio não tem negócio hoje. Acho que não tem como se envolver com a tecnologia digital. Total, total. É, e eu acho que também as pessoas olham pras notícias que são mais faladas, né? Então, ah, é o Bordepe, que é o macaquinho que o Neymar comprou. Ah, e é, sei lá, Adidas e Nike, que são marcas muito grandes, né? Entrando nesse mercado. Uma outra iniciativa de metaverso. Mas assim, quando a gente começa a se aprofundar mais no mercado, né? A gente, inclusive, se auto-intitula Casa dos Builders, porque a gente chama essas pessoas que estão no dia a dia do mercado estudando essas novas tecnologias e trazendo essas soluções como builders, quando a gente mergulha como builder nesse mercado, a gente vê quantas possibilidades existem, sabe? É até, eu ouvi um pouquinho do episódio da Brina, né? E, inclusive, o que ela disse, assim, como usar a tecnologia blockchain como infraestrutura, como parte de trás, sem a gente perceber que a gente está usando blockchain. Mas por que a gente vai usar ela? Porque ela é mais rápida, ela é mais eficiente, ela é menos custosa, ela traz um milhão de possibilidades. Então, por isso, usar ela. Nossa, gente, eu estou amando a clareza, como vocês explicam, sabe? É muito legal, né? Então, sim, essa parte de consultoria que você falou é de extrema importância, porque às vezes a gente quer também querer entender coisas, aí a gente vai lá e põe vídeo no YouTube, põe não sei o quê e perde mais tempo tentando entender do que contratando uma consultoria de quem entende, né? Exato. Então, que bom, que importante esse serviço, né? É, um total, e também os eventos, assim, porque uma coisa que a gente sente, a gente tem, por exemplo, um evento mensal que acontece no Hub. Sim, São Paulo Cripto Hub. Exato. Já aprendi. Já aprendeu e já está convidada, inclusive, é terça-feira, dia 29, das 14h às 22h, no Mac Hub. Ele fica no finalzinho da Brigadeira Luiz Antônio, na frente do Hotel Unique. Vou mandar para você, vou deixar, enfim, só procurar no YouTube, Google, está todo mundo convidado. Vou lá. É, mas nesses eventos é muito legal, porque sempre aparece pelo menos uma, duas, três pessoas que nunca ouviram falar do assunto, que chegaram ali totalmente de paraquedas. Então, quando elas chegam e elas ouvem, elas veem a clareza, né? Que as pessoas estão falando sobre isso, assim, e o quanto, quantas soluções são possíveis. Isso dá uma frenesia, assim, nas pessoas. Muito, eu imagino. Nossa, é verdade, ó. Vou bater mais um papo com a Brina depois, porque ela falou ainda, ela falou assim, dá, inclusive, para eu te contar como que você pode usar essa tecnologia, como você pode usar o F3 para o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Então, eu imagino que você olha para tudo isso que você faz e pensa como que isso pode ser usado aqui, né? A mente já trabalha dessa forma, né? Tipo, já vê lá na frente, né? E a gente, às vezes, não sabe. Então, esse papo vai ter que continuar. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso projeto. Com certeza. Também. E, claro, poder conversar muito mais sobre tudo isso. E me fala uma coisa, como que está para você a DigitalX? O que você encontrou, viu, experienciou aqui? Ou vocês chegaram agora? Ou se vocês já estão? Que fez diferença, que faz diferença no dia a dia de vocês, dos clientes de vocês? Como é que está isso? Cara, eu amei o evento. Não estava aqui o ano passado. Achei absolutamente maravilhoso. Assim, eu já vim acompanhando todas as divulgações nas redes sociais. Comentei, inclusive, com uma menina da organização que eu achei, assim, a divulgação maravilhosa. E, olha, vou puxar a sardinha para o nosso lado da Web3. O que eu achei mais maravilhoso é justamente ter muita gente do mercado cripto que fala de soluções em blockchain já aqui dentro. Que é uma coisa que a gente não vê em eventos tradicionais, né? Em eventos que acontecem recorrentemente, que já falam tanto de negócios, nem sempre eles trazem. Ainda é muito cru, sabe? A gente tem... Eu gosto de estatísticas, eu gosto de números. A gente fala que menos de 3% da população mundial sabe que blockchain existe. Então, assim, quão precioso é estarmos em um evento que fala sobre esse assunto, sabe? E eu vi vários palcos, eu vi vários palestrantes que a gente encontra no nosso dia a dia de eventos cripto sentados nesses palcos e falando sobre esses assuntos, sabe? Então, o meu parabéns para o Digitalks vai nesse sentido, assim, de abertura à inovação e falar dessas novas tecnologias. Porque sim, elas são o futuro, né? Eu acho que elas não vão apagar tudo que a gente aprendeu até agora, mas elas têm muito a somar no nosso dia a dia daqui para frente, definitivamente. E quem fica para trás vai perder, né? Vai perder aí de se atualizar, de... Enfim, de acompanhar mesmo, de crescer, né? Com certeza. Você falou isso, né? Sobre as estatísticas e eu fiquei até com um quentinho no coração aqui de a gente estar trazendo isso para quem está ouvindo, para você que está ouvindo através das plataformas de áudio, para você que está vendo aqui no YouTube com imagem, vendo aqui a nossa querida Cris. Porque é uma forma da gente também somar e compartilhar com as pessoas o quanto a tecnologia é para todos, o quanto o avanço da tecnologia é para todos e para muitos negócios. Eu quero caminhar para o final falando daquele evento maravilhoso que você me mostrou, gente. Ela mostrou aqui uma qualidade de imagem. Isso é realidade aumentada. Exato. Na divulgação de um show. Posso falar do show? Pode, pode. Rod Stewart com Ivete Sangalo. Gente, eu vi o negócio, já me dava vontade de estar lá. Parece que eu estava lá já, vendo os dois juntos. É muito, muito legal. Assim, a gente teve a oportunidade de fazer esse convite, né? Foi uma parceria com a Move, que é a organizadora desse show, né? Ela organiza esse Legends in Concert, né? Onde só lendas mesmo vão cantar juntas. E a gente vai receber Rod Stewart e Ivete aqui em São Paulo. Vai ser no Allianz Parque. E a gente teve a oportunidade de fazer o convite, infelizmente não para todos, mas para ali 100 participantes do show. E eles vão receber em casa. Estou até dando spoiler aqui. Espero que nenhum convidado ouça antes de receber em casa. Antes não. Que dia que eles vão receber, mais ou menos? Que época? Semana que vem. Tudo bem. Só semana que vem essas pessoas podem ouvir o podcast. Mas eles vão receber em casa um flyer onde eles vão poder mintar uma NFT do show e ver, em realidade, aumentada o flyer. Então, quando você aponta a câmera do celular, ele aparece o Rod Stewart e a Ivete de pezinho. Aquela imagem que você me mostrou é quando aponta o celular. Gente, o que é isso? Vocês precisam viver esse mundo. E se você trabalha com qualquer coisa que você acha que essa tecnologia vai ajudar, vocês precisam dos serviços da Mac Hub, certo? Certo. Perfeito. Muito obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Adorei o nosso papo. Adorei. Boa feira para você. Bons negócios. Sucesso sempre, sempre. E muito obrigada por ter compartilhado tanta coisa legal. O pessoal deve ter gostado de ouvir. Para quem quer acompanhar e quer saber mais, tem como seguir você? Seguir a empresa? Como é que é? Sim, tem sim. O meu Instagram é chrislopes.eth, então bem facinho. E o do Mac Hub é mac__hub. Pode dar aquela conferida. Às vezes tem um ponto, um underline, que dá aquela confundida. Enquanto isso, você já fica atento, porque o próximo episódio, com certeza, também vai ser muito bom. Se você não ouviu os anteriores, fica aqui para ouvir também e conta para a gente como é que é o Instagram. mac.hub, M-A-A-C.h-U-B. Perfeito, perfeito. Assim, as pessoas que estão acompanhando podem saber mais que o nosso tempo aqui é curtinho, mas eu já amei. Muito obrigada, Cris. Obrigada a você. Boa feira para você, viu? Boa feira para você, viu? Boa feira para você, tá? E aí A tira forma que o nosso tempo aqui é solucionário inicial. O que pode ser pequeno? E aí Legenda por Sônia Ruberti